Estamos de volta aqui na Clínica Salute, onde eu adoro gravar, porque afinal de contas é uma empresa que está preocupada com a população e procura oferecer o melhor, com consultas rápidas, agendadas rapidamente, com valores muito acessíveis. E o Maurício vai explicar melhor pra gente. Maurício, por favor. Oi, Clóvis, bom dia. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui e a Salute cada vez mais inovando, né? Como todo mundo já bem sabe, grande parte da população de Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, Ilha Bela, tem nos procurado, né? Nós estamos oferecendo diversas especialidades médicas, né? Inclusive agora, ultimamente, conseguimos um gastro, um proctologista e estamos hoje com uma psicóloga aqui também, semanal. Então, dentro de um período de 30 dias, nós temos praticamente toda especialidade. Todas, todas. E estamos atualmente aí com uma promoção fantástica em questão de implantes, né? Temos aí excelentes profissionais pela parte odontológica fazendo esse tipo de oferta aí na parte de implante. Então, quem precisar, estamos aqui à disposição de segunda a sexta das 8 às 18 e de sábado das 8 às 12 horas, né? Estamos aqui localizados na rua Deodato Alves da Cruz, número 215, no Hidaiá, na esquina do AME. Telefone 38813644, tá? E disponibilizando o que precisar, fique à vontade, pode consultar, pode tirar suas dúvidas. Estamos à disposição da população. Um grande abraço. Bom, eu sou testemunha disso, eu seria hipócrita e demagogo se não fosse verdade. Mas eu faço uso dos serviços aqui da clínica e posso garantir. Realmente, médicos de qualidade, consultas muito bem feitas, exames laboratoriais. Essa questão que ele mencionou a respeito da saúde bucal, é tudo muito legal aqui. Então, não deixe, não fique procurando por aí e nem se preocupe com planos de saúde ou pagando exorbitâncias aí numa consulta. Corre aqui para a Clínica Salute, eu tenho certeza que você vai ter muita satisfação. Clínica Salute, mais um parceiro do TvShop Litoral Norte. Clínica Salute, mais um parceiro do TvShop Litoral Norte. Obrigado.